Seguinte, eu sou o Educoff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Gente, tamo aqui pra começar mais um desafio de resistência da Breckman. Pra quem não conhece, o jogo é simples. Eu, Educoff, preparei algumas provas pra tentar eliminar as pessoas e o último a conseguir ficar no desafio de resistência vai ganhar 100 dólares. Exatamente. Eu não preciso explicar de novo quanto que vale 100 dólares, né? Vai nos vídeos antigos aí que vocês vão ver. Outra coisa, rapidinho. Normalmente eu faço um desafio de resistência por semana. Mas hoje eu vou deixar na mão de vocês. Se esse vídeo bater 100 mil likes, muito, mas muito rápido, eu vou fazer dois desafios de resistência da Breckman por semana. Então bora lá, que o negócio hoje vai ser do exército. Só pra começar aqui então, gente, temos aqui quatro pessoas que estão dispostas a ganhar esses 100 dólares. Aruan, Chris Brown, Tisp e Crystal. Descansar. A parada vai ser complicada hoje. Tá meio frio e eu acho que a gente pode começar as coisas do jeito clássico. Tão me entendendo? Sim, senhor. Tão me entendendo? Sim, senhor. Vamos trazer então um balde de gelo pra esfriar as coisas aqui hoje. Começar com grande estilo. Eu falei descansar porque você tá com aquela bosta a mão na cara ainda. É o sol. Senhor. Custa nas costas. Obrigado, senhor. Pressionou. Ai, caralho. Pressionou agora. Já volto. Se o Paulinho ria porque é boa, tá, Tiff? Tá. Paulinho, presta atenção ali. Soldado número quatro. Presente. Que nem homem, pô. Presente. Aí, beleza. Zero cinco. Presente. Zero três. Presente. Zero vinte e quatro. Presente. Olha, soldados. Soldados, eu quero que vocês mantenham a pose. Então eu vou falar um, dois, três. Sentido? Não quero ver risadinha. Não quero ver cara feia. Eu quero ver tomar o balde na cara e ficar de boa. Se rir do amigo, vai ter punição. Tá entendendo? Sim, senhor. Quem será o primeiro, então? Eu, senhor. Pra frente, meu querido. Todos estão pra frente, senhor. Você é o primeiro? Sim, senhor. Você quer na cara? Não perde, se impossível, senhor. Vamos bater na cara. Senhor, obrigado, senhor. Feche o olhinho. Três. Três, quer? Vai lá. Oh, sentido. Obrigado, senhor. Por que você tá rindo? Por que você tá rindo também? E você? Ser sargento tem que ser mal, né? Eu daria um bom sargento? Sim, senhor. Muito bem. Tô preparados? Não, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu acho que a gente pode deixar as coisas mais enveladas. Tudo bem, senhor? Sim, senhor. Quem será o próximo? Eu, senhor. Tem certeza? Não, senhor. Feche o olho. Vai nos sair além. 0,5? Sim, senhor. Tá parado? Sim, senhor. Tem sal no gelo, senhor. Posso limpar meu olho, senhor? Quem fez isso? A produção tá no computador. Portuga? Ele? Sim, senhor. Sim, senhor. Pode limpar meu olho, senhor? Pode limpar. Eu acho que fomos boicotados. Porque ele merece, né? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Só pra finalizar, então. Aruazinho. Não quer boicotar primeiro, não, senhor? Feche os olhos. Mas aí eu vou ser boicotado, senhor. Você jogou só de um lado, senhor? Só pra sentir. Tá bom, senhor. É o meu desafio de resistência e ele boicotou as regras. Isso não pode acontecer. Você boicotou. Nossa, Isaac, você colocou tempero. Mas era pra ficar gelado. Tempero não deixa gelado. Era a tática de deixar gelado. Você colocou pimenta do reino, Portuga. Não foi pimenta do reino, não foi sal. Também, porque você colocou pimenta do reino também. Não era pimenta do reino. Portuga, você boicotou. Era só sal do Himalaia. Como você tem coragem de boicotar o meu desafio? Eu não boicotei. O quê? Desgraçado. Ainda me arranhou ainda. Faça a sua. Senhor, previsão para atirar, senhor. Pode atirar. Sobrou dois baldes. Primeiro, senhor. Pode ir. Baixa o olho. Gostoso. Maravilhoso. Refrescou as coisas? Sim, senhor. Foi gostoso do balde de gelo? Foi bom pra refrescar. Imagina agora se tivesse sal indo no seu zóio, na sua cara. Bom pra caramba. Não se boicota. Já ia temperar, já. Já ia temperar tudo. Agora vai ficar aqui, agora, pra ajudar a gente. O sol subiu de cargo. Eu faço o que agora? Pular corda. Não. Eles vão pular corda. Eu pulo corda também? Você balança a corda. Ah, beleza. Cadê a corda? Hora do lazer. Vamos jogar um pouquinho de vôlei aqui, deixar descansado, porque daqui a pouco começam as eliminações. Vai ser corda. Vamos ter que pular corda e ver quem que vai cansar primeiro. Fechou? Pra isso, vamos cansar eles aqui antes. Preparado? Proém. Era pra cansar eles, mas eu acabei cansando. Estou morrendo. Eles não param. Tá vendo que é bom ser magro? Eles não param o senhor. Vou acabar com esse negócio. Soldados! Sentido, senhor! Sentido! Apresentar-se! Descansar. Todo mundo tá bem? Yes. Estão com fôlego ainda? Sim. Porque a disputa agora é pra eliminação. A gente vai pular corda. Ou melhor dizendo, vocês vão pular corda. Quem cansar e desistir ou errar primeiro, tá fora! Sim, senhor, senhor. Entendido, senhor. Vai ser difícil, vai ser na areia. Então tome cuidado pra não começar. Três, dois, um, e vai! Alguém quer sair? Pega pra sair! Foguinho por tudo? Foguinho. Foguinho? O que foi? Não foi essa, eu não sei. Tem alguém já cansado? Não, mas tem areia em tudo quanto é canto aqui, senhor. Se juntem mais, porque vai ficar difícil. Vai, chuta. Três, dois, um, e vai! Chris Brown. Sério, mas foi fácil? Foi. Pulei errado. Eu não sei o que aconteceu, mas parece que o Chris Brown foi o primeiro eliminado e errou. Vamos pular aqui, gente, sem valer nada. Só vamos fazer um foguinho aí pra todo mundo saber como funciona. E aí, moleque? Bona brasa, vamos pro próximo. Vai! Vai ter foguinho em três, dois, um, vai! Caramba! É, Chris Brown. É, Chris Brown, depois de ver aquele foguinho ali, a gente percebeu que realmente essa prova não era pra você. É, é verdade. Foi eliminado, sim. É uma prova meio bosta, eu entendo disso. Porque qualquer vacilo, a pessoa já é eliminada, mas tenta na próxima. Beleza, me empolguei no vôlei. Vamos! Eu acho que o Dr. Christopher se safou, porque, se eu não me engano, você tinha perdido na primeira. Mas, como só a segunda tava valendo, Chris Brown tá fora. Tão bebendo água aí, tão de boa, porque agora começa a caspificatória nervosa. Sim, senhor, senhor, estamos preparados para tudo que vier. Não, não, é... O que eu falo agora, já que não ia falar assim, senhor, senhor? Duzão. Duzão! Primeiro, mais forte, dá um cheirinho. De boa, né? Tranquilo. Cheirinho? Hum, normal. Olha o cheirinho agora, não é? Hum! Já sabemos quem vai perder nessa batalha. É simples, só tem que comer uma colher cada um. Quem quiser desistir, é só não comer. Começa por quem? Tá aí. Eu seguro pra você. Vai lá, Christopherzinho. Colherzinha de feijão enlatado, igual no exército. Eu já ia perder. Nossa, eu ia perder aqui agora, tipo. Então, Tifão. Colherzinha de feijão. Se quiser desistir, é só falar. Não, não. Se cuspir, desistiu. Se vomitar. Desistiu também. Se vomitar, o cuspir já perdeu. Tá. Tem que comer. Tranquilão? Quase morreu. Gostosinho? Hum. Foi. Esse daqui eu quero ver de perto, porque esse é o cara que desiste na hora da comida. A comida hoje foi de boa, graças a Deus. Como assim? Eu achava que seria pior. Não é só essa não, eu acho. Eu sempre comi feijão quando era moleque. Inlatado? Então tá suave. Eu não como feijão, mano. Não, feijão eu como. Feijão é bom, Dudu. Ferro. É sério? Ah, por isso tu fez de ferro. Deu bom. Hoje eu achei nessa aqui que ia dar ruim. Mas essa aqui deu bom, Dudu. Já que tá gostoso, bebe o caldinho. Do bico? Pega na colher assim, ó. Ou na colher? Na colher, ó. Bebe o caldinho aí, ó. Só o caldinho. Olha que delícia. Aqui? Caldinho do feijão. Tá bom? Nossa, agora quase foi. Nossa. Caldinho é embaçado. Parece remédio pra ele. Nossa. Eu acho que não temos desclassificados, né? Não. Bom, eu não consegui eliminar ninguém no desafio da comida, mas agora uma pessoa vai sair. Vamos fazer um desafio de airsoft. Ali atrás tem um alvo e cada um vai ter direito a seis disparos. Quem conseguir acertar mais, vence. Vamos lá, gente. Sorte pra vocês. Nem airsoft, nem ninguém vai poder passar desse chinelo aqui, ó. Aqui é o limite. Ali tá o alvo. Quem vai ser o primeiro? Eu vou. Espiotra, tem um espinho aqui de fogo. Ah lá, vai ser. Ah lá. Tem um espinho aqui de fogo. Soldado! Tira a espinha. Sentido, soldado? Sentido. Vamos lá. Eu acredito. Ai, filho da... E nem saiu. Não saiu ainda. Nem saiu. Ó, vou tirar. Três, dois, um, vai. Saiu. Nossa senhora. Não saiu. Deixa eu colocar no safe isso aqui, porque se não eu vou tirar e... Três, dois, um, e... Foi! Nossa! Agora saiu. Quer passar a vez, soldado? Alguém passa aí, vai. Arua, você tá passando? Não, tá passando ainda? Airsoft não pode passar da risca. Airsoft não pode passar da risca. Não tá passando. Pode ir? Conta. Três, dois, um... Não vai. Ô, caramba! Não vai, né? One, two, three, valendo! Um. Acertou um. Três tiros. Acertou dois. Mira bem. Vai. Última. Quantas que ele acertou? Duas. Acertou duas. A gente tem que ver se ele acertou mesmo no negócio, né? Depois. Porque pode ter acertado no ferrinho, mas pode não ter acertado no alvo. Próximo. Vai, Cris. Um, dois, três. Errou. Primeiro tiro errou. Segundo errou também. Acertou um. Errou. O quarto. Acertou. Mais um. Errou. Tá empatado. Ele era um. Isso é. Seu Aruan acertou dois naquela hora. A gente não sabe ainda. Próximo, Tiff. Um, dois, três. Opa. Opa, acertou. Acertou, acertou. Acertou. Foi dois, então. Foi dois. Foi ou não? Não. Um, dois, três. Não. Um, dois, três. Acertei três? Acertou três. Um, dois, três. Quatro. Bom, pelo que parece, o Tiff foi o melhor. Não tem nem o que falar. O Tiff acertou bem mais que os meninos. Só que o Aruan e o Christopher, na teoria, acertaram dois. A gente vai ter que ver aqui agora, na câmera, no replay, pra ver se realmente os dois acertaram. Porque senão, vai ter que desempatar entre os dois pra ver quem que vai sair daqui. One, two, three. Valendo. Um. Acertou um. Em três tiros. Acertou dois. Última. Errou. Primeiro tiro errou. Segundo errou também. Acertou um. Errou. O quarto. Acertou. Mais um. E errou. Tá empatado. Ele e Aruan. Bom, pessoal. Demos o check ali. Parece que realmente o Aruan acertou duas e o Christopher também acertou duas. Ou seja, estão empatados. O Tifão já tá classificado, né? Já ganhou, né? Porque ele ganhou dos dois. Mas os dois vão ter que desempatar agora, nesse exato momento. Obviamente, gente. Esse daqui é um vídeo meio assim, que depois, na edição, a gente descobre outras coisas. Então, se caso, sei lá, tipo, a gente tiver errado e o Aruan tiver acertado mais, o Christopher tiver acertado mais, blá, 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 blá. Vocês comentam pra mim que a gente faz uma revancha entre os dois. Fechou? Por enquanto, a gente acha que os dois estão empatados aqui mesmo. Tá entendendo, então? Cinco disparos pra desempatar do Christopher. É a disputa sua e dele. Zerou os pontos. Três, dois, um, valendo! Peraí. Já foi dois, o Aruan, você não acertou nem um. Um. Dois. Dois de novo, Aruan. Aruan acertou dois. Você só tem que acertar mais que dois. Você tem cinco chances. Fechou? Fechou. Sob pressão. Um, dois, três, valendo! Que isso? Uma. Duas. Empatou de novo. Você tá de sacanagem. Aruan, empatou de novo. Agora vai ser só três disparos. Zerou os pontos. Vai. Errou. Acertou uma. Duas. É, eu acho que se o Christopher quiser ganhar, ele vai ter que acertar todas. Um, dois, três, valendo! Errou um. Yes! Hoje vai ser entre Tiff e Aruan. Final decisiva. Estão preparados? Sim, senhor. Sim, senhor. Então bora. Eu odeio quando acontece empate. Porque empate faz com que a gente tenha que desempatar. De uma forma que as coisas ficam um pouco, sabe? Não chama? Emocionantes. Exato. É isso que eu ia falar. Vamos fazer assim, então. Esse daqui é o nosso dado da alegria. Esse dado é que ele manda aqui em casa. Vamos perguntar. Dado, você acha que os dois deveriam tomar um tiro pra estrear? Pra começar a ter um jogo de boa? Pra lá, produção. Não? Dois tiros, Dado. Garrafinha, por favor. Essa garrafinha é uma... Não, essa garrafa do caramba. Infelizmente, o Dado não me deu outra escolha. Vamos ter que ir na garrafa. Por enquanto. Mas detalhe. Cada vez que você erra, você toma um tiro. Serão cinco chances. Quem fizer mais ponto, ganha. Quem quer começar? A Arun Elis quer começar. Sem pressão, viu? Sem pressão. Três, dois, um e... Menos um ponto do Arunan. Antes de tudo, vamos testar aqui. Vai, Tiff. Vamos ver se o Tiff fica na frente. Cinco rodadas, tá? O Arunan já perdeu um ponto. Vamos ver se você consegue ficar na frente dele. Vai. Três, dois, um... Eu acho que não vai ser dessa vez, gente, então. Não, peraí, gente, mais longe. Você tá longe? Não tô longe. Próximo. Olha o Vakão Reliano. Só confirmando, gente. Só confirmando. Caramba. Mais uma vez, Arunan. Odeio pressão, gente. Odeio pressão. Um pontinho para o Arunan. Eu funciono com Dorf. Ah, não, hein? Tá velho. Por quê? Um a zero para o Arunan. Minha perna agradece. Outro que é? Você não não pode, tá bom. Nossa, aí é pior. Próximo, Arunan. Ah, velho. Vai tomar, né? Dois pontos para o Arunan e zero para o Tiff. Ah, não, hein? Um ponto para o Tiff e dois para o Arunan. Ah, não. O Arunan perdeu um ponto. Velho, não? Não, não. Vai lá. Vai lá. Ah, velho, vai tomar no... Nossa, você... Não, 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 não. Pode ficar igual assim, pode ser nas costas. Ai, nossa. Essa, essa dói. Tá, já foram quantas rodadas? Se eu fizer agora, eu ganho. Foram quatro, né? Se o Arunan fizer agora, ele ganha, porque não tem como o Tiff fazer mais pontos. Então, vai lá, Arunan. Mostra como que é. Yes! Caramba! Posso ter a última tentativa aqui ainda? Oh! Perdedor tem que tomar, né? Igual no exército aqui, ó. Vem comigo, caramba! Eu não vou perder, pô! E assim finalizamos mais um desafio de resistência da Breckman. Hoje, foi o Arunan de novo, continua invicto aí. Segunda vez que ele ganha. Tifão, você falou que é vim pra ganhar dele. Ah, você... O que aconteceu? Você tá com isso aí? Ele treina todo dia esse negócio aí, filho. Não tem como. Precisa ser outra coisa, né? Pra desistar. Coloca no Fortnite, eu e ele. Ah, não tem como, né? Ah, eu não tinha como na garrafinha também. Não, tinha sim, Tifão. Não tinha que eu disputar com você? Não, não. Valeu, tiro. Valeu, tiro, bora. Pega a garrafinha, pega a garrafinha. Não, 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 não. Eu, eu, quero! A garrafinha sumiu, Edu. A garrafinha sumiu. Ele não quis. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. A Arunan levou pra casa aí 100 dólares. A Arunan tá invicto. Se você viu alguma coisa errada aí, comenta nos comentários que talvez a gente possa fazer uma revanche. Talvez sim, talvez não. Tamo indo embora agora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho